Essa é a barca para a ilha do mel É barca para a ilha Essa é a barca para a ilha do mel Essa é a barca para a ilha do mel É barca para a ilha Destino Nova Brasília Praias em Encantadas Vou pela trilha O Atlântico Sul Ela é tua filha A ilha do mel A ilha No forte velho, velho forte Puxa a rede e conta com a sorte Na ilha Paralelamente na grande De fora o sol vem dar um look Fica no batupe da ilha Olha o sabão Miguel Capoeira rima com cachoeira Não escorregue, não faça besteira Não deixe sujeira Na ilha não marque bobeira Na ilha não deixe sujeira Na ilha ou não Na ilha do mel Essa é a barca para a ilha do mel Essa é a barca para a ilha do mel Essa é a barca para a ilha do mel Barca para a ilha Destino Nova Brasília Praias em Encantadas Vou pela trilha O Atlântico Sul Ela é tua filha A ilha do mel A ilha do mel E no caminho do belo Vou pela trilha E lá no farol Vou pela trilha Na praia de lá Vou pela trilha Quando eu voltar Vou pela trilha Na ilha, na ilha do mer Eu, na ilha